Olá, o meu nome é Rui Aguiar e bem-vindos a mais uma emissão de New York News. Encontramos uma câmera discreta para quem utiliza óculos. Chama-se PlanCam e tira fotos sempre que o utilizador pisca o olho. Os detalhes sobre esta câmera ainda são escassos, uma vez que ainda se encontra em desenvolvimento. Mas sabemos que irá ter conectividade Bluetooth e um suporte de cações microSD. Terá o custo de aproximar de 185 dólares quando foi lançado em 2017. Estou a fazer um time-lapse. Após a DJI ter anunciado o Zenmuse E3 com 3x e meio de zoom, surge um drone com 16x zoom. O Voyager 4 tem um gimbal 360 e uma câmera que filma a Full HD com um zoom óptico 16x. O equivalente a uma objetiva de 1500mm em full frame. Tem também capacidade para utilizar um cartão 4G, o que permite voar a qualquer distância do operador desde que o mesmo tenha uma conexão fixa em 4G. Apenas não sei até que ponto isto será legal. Para já ainda não existe informação de preço nem de quando estará pronto para ser comercializado. Um youtuber decidiu comprar uma lâmpada de 20 mil watts apenas para testar. 20 mil ou 2 mil? 20 mil. Não te enganaste? Ok. A lâmpada de 20 mil watts, elogénio, é utilizada em aplicações industriais e alguns cenários de Hollywood. Causa uma iluminação capaz de transformar a noite em dia e um calor capaz de cozinhar o youtuber caso se mantivesse muito tempo acesa no interior da sala. Só tenho uma pequena questão. Qual terá sido a conta da eletricidade dele no fim do mês? A Olimpos lançou uma série de patentes que nos deixaram intrigados. Ao lançarem a patente para as objetivas de 7, 25, 28, 35 e 50mm, todas em f1.4, faz-nos pensar se a Olimpos não estará a pensar em lançar uma câmera full frame. São todas medidas muito utilizadas em câmaras full frame e poderão querer competir com as mirrorless a Sony, como a Sony A7S. Espero bem que sim, porque a competição é saudável e iremos todos beneficiar com ela. Às vezes grandes coisas vêm em pacotes pequenos, especialmente quando se fala em controladores ou wireless remotes para câmaras. O Case Remote Air será o controlador mais pequeno do mundo. Com uma ligação USB, o aparelho gera um hotspot de Wi-Fi que permite ligar um smartphone, tablet ou PC para controlar as definições da câmera à distância, permitindo inclusive controlar em modo de vídeo. Está disponível ainda em projeto no site Indiegogo por apenas US$ 83, por um tempo limitado e esperam lançar em outubro deste ano. Uma câmara de segurança captou um momento em que um funcionário de uma transportadora entrega uma encomenda da Amazon Prime. No interior da encomenda estava uma objetiva Sony de 35mm com f1.8 no valor de US$ 500. A sorte foi estar bem empalada, evitando danos. Existe um fotógrafo de animais na Finlândia que já atraiu mais de 750 mil seguidores no Instagram. Consapunca tem 21 anos e já lhe chamam um encantador de animais. Este número de seguidores deve-se à sua habilidade de ganhar a confiança dos animais selvagens, permitindo-lhe fotografá-los a distâncias muito curtas. Deixamos o link para a conta do Instagram dele para que possam ver mais fotografias. Esta semana o agente especial dos 8 e 45 encontrou mais um especialista. Vamos ver o que ele encontrou. Pedro Nobrega nasceu em 1982, na pequena vila do centro do norte de Portugal, a Nadia. Aos 18 anos terminou o curso de desenho técnico e inicia a frequência em vários cursos ligados após produção de imagem. Um ano depois passou a colaborar com uma jovem agência de publicidade, onde tem o primeiro contacto direto com a fotografia, o que o fez sentir a necessidade de aprender mais. Com a aposta dessa mesma empresa num estúdio de fotografia publicitária, iniciou um curso de fotografia no Porto e tornou-se o fotógrafo residente nesse estúdio. Aos 25 anos mudou-se definitivamente para Lisboa, onde colaborou com uma das maiores empresas de publicidade do país como pós-produtor. A paixão pela imagem digital foi crescendo cada vez mais, tendo sido cobrada. E foi convidado a assumir a posição de fotógrafo principal numa produtora de publicidade implementada no mercado nacional. Foi aí que se foi tornando cada vez mais exigente e profissionista com o seu trabalho, que passava essencialmente pela área da publicidade. Atualmente abriu finalmente a sua própria produtora fotográfica, onde o seu carisma e identidade a diferenciam de todas as outras no mercado. E dá a formação na Escola Técnica de Imagem de Comunicação em Lisboa, que acabou por sonar um novo desafio que abraçou e, surpreendentemente, considera uma experiência de grande realização profissional e pessoal. Quero aprender mais sobre fotografia e vídeo, porque vem aí a Dica da Semana. Colocar microfones de lapela pode ser muitas vezes complicado. Para facilitar, a Aputura lançou um vídeo de 6 minutos, no qual ensina 17 maneiras diferentes de colocar o microfone. O link para poderem ver o vídeo completo está na descrição. Recomendo que o veja na totalidade para aprender onde colocar o microfone nos vários estilos de roupa, incluindo armaduras. Uma dica muito útil para garantir que o microfone fique escondido, sem prejudicar a qualidade do som. Quer mais um desafio? Porque nós temos um para si no Niobo Desafio da Semana. Olá a todos! Mais uma vez, bem-vindos ao Niobo Desafio da Semana. Foi com prazer que eu, pessoalmente, vi as fotografias do tema que vos propusemos, que foi profissões. Vi algumas fotografias que tinham a ver com profissões menos comuns, ou não tão comuns, o que me agradou imenso e agradou aqui à equipa da Niobo. Obrigado a vocês pela vossa participação. E nós fazemos isto todas as semanas, vocês já sabem. Vamos colocar aqui alguns destes trabalhos, algumas destas fotos. Tchau, tchau! E que tal? Fotos bem inspiradoras. Obrigado mais uma vez pela vossa participação. E vamos lançar um novo desafio. E o desafio desta semana é... Debaixo d'água. Será que vai ser complicado arranjar fotos debaixo d'água? Vamos ver como é que isso vai se resolver com vocês, está bom? Ok, vamos ficar à espera das vossas fotos debaixo d'água, ok? Usem a vossa imaginação, como sempre o têm feito. Até à próxima! Todas as notícias e rumores faladas nesta emissão do Niobo News podem ser encontrados nos links na descrição. Temos cá todas as notícias e encontramos-nos na próxima. Por isso já sabe, no Niobo News, tudo sobre o café e o vídeo.